Não vou virar a página Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na câmara Não adianta nem vender, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem vender, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar eu sei que vai resolver Na câmara Não adianta nem vender, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem vender, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Vê se para com esse vai e volta Vê se para com esse vai e volta Quatro, vê se para com esse vai e volta Não, eu vou embora, para não te atrapalhar Tchau! Obrigado, Blaine. Obrigado, galera Vamos embora, vai